Eu sei que você já deve estar cansado de saber que ao sair de casa, deve usar a máscara. Também já sabe que isso é lei, desde 1º de maio deste ano, quando o prefeito de Santos publicou o decreto 8944, obrigando o uso dela em toda a cidade. Só pra te lembrar, quem for flagrado sem a máscara, pode pagar multa. De 100 reais no caso de pessoa física e até 3 mil reais para os estabelecimentos que não forem rigorosos com os clientes e também não oferecerem os itens básicos para a higienização. Mas sabia que ainda hoje tem muita gente com dúvidas sobre como usar máscara? Não? Pois é, e agora a gente vai tirar essas dúvidas uma a uma. Bora? Então vamos à primeira dúvida. Que máscara eu devo usar? Pessoal, as máscaras modelo N95 são muito faladas por aí, elas são as mais eficazes, mas são recomendadas para os profissionais de saúde. Pessoas comuns, como eu, como vocês, podem usar tanto esse modelo de máscara descartável, que vende de caixinha na farmácia, ou máscara de tecido. Mas, Tatiana, qualquer tecido precisa ser tecido duplo. Assim, as gotículas da saliva não vão atravessar a máscara no caso de um espirro, por exemplo. Também, dê preferência por máscaras de algodão e elásticos macios. Assim, quando vocês colocarem, não irrita a pele. Questão 2. Qual a durabilidade da máscara? Pessoal, não é porque a máscara é de tecido que você vai ficar com ela o dia todo, certo? A durabilidade é de 3 horas, incluindo a máscara descartável. Por isso, quando você for sair à rua, tenha em mente o tempo que você vai ficar fora e leve quantas máscaras forem necessárias dentro dessa média de tempo. Outra observação, pessoal, quando você for sair, não adianta colocar a máscara direto dentro da bolsa. Você pode pegar um envelope de papel novo ou um saco plástico que nunca foi usado, pega as suas máscaras, aquela que não for no rosto, coloca dentro do saquinho, fecha e aí sim, você coloca dentro da bolsa. Questão 3. Usei a máscara descartável durante o tempo correto. Como devo descartar? Mais importante do que saber descartar é você saber como tirar a máscara. Então, ela está aqui, você deve sempre tirar pela parte de trás, nunca ter contato com a parte da frente da máscara, dobrar e jogar no lixo comum, nunca no lixo reciclável. E se certificar que ele está com a tampa completamente fechada. Na sequência, vá para a pia e higienize a mão com água e sabão. Não pegue em nada antes disso. Questão 4. Como lavar as máscaras de tecido? Segundo as recomendações da Anvisa, as máscaras de tecido devem ser lavadas em água corrente e sabão. Você esfrega bem os dois lados da máscara. Frega bem, pessoal, capricha. E tira todo o excesso de sabão. Depois, deixa secar e passa um ferro bem quente. Lembrando que as máscaras feitas de TNT, a recomendação é que não sejam lavadas. Você também dobra e joga no lixo comum. O ideal é que você já saia do apartamento com a máscara no rosto. Porque os corredores dos condomínios, os elevadores em especial, são locais com grande fluxo de pessoas. Eventualmente, você pode encontrar um vizinho. E o ideal é que esteja de máscara. Pessoal, prevenir-se e tomar todas as precauções possíveis neste momento é mais do que necessário. É um ato de amor próprio e de empatia, pois evita que você se contamine e contamine outras pessoas. Além disso, um lembrete. Máscara não é no queixo e nem com o nariz de fora, e sim cobrindo todo o rosto. Curtiram as dicas? Então, compartilha com o maior número de pessoas possível. Valeu, pessoal! Tchau!